Vocês sabiam que os ovos de galinha tem vários tamanhos? Tem o ovo pequeno, tem o ovo médio, o ovo grande, o ovo extra, o jumbo e o jumbão. Então você tem que saber se alimentar. Eu consumo bastante ovos, o ovo é barato e é um alimento completo. Sugiro que vocês conheçam o Dr. Lair Ribeiro. Digita no Google, Dr. Lair Ribeiro, ele é nutrólogo e a vida dele é ensinar para médicos. O cara vive estudando para ensinar médicos, então o cara não é pouca coisa. Além de ser médico, ele também ensina educação financeira. Vale a pena seguir esse cara, tem muito conteúdo de valor. Ele fala muito bem de ovos e antes mesmo de eu conhecer o Dr. Lair Ribeiro, eu já como ovos durante muito tempo, durante décadas. E aí eu quero falar sobre os ovos para vocês. Aqui em Barra do Garças, quem me fornece os ovos é o pessoal do Ovos Primavera. Eles ficam lá na Coab, digita no Google, Ovos Primavera, Barra do Garças. São eles que, eles são os fornecedores de ovos na cidade. E o ovo jumbo e o ovo jumbão, você não encontra nos supermercados aqui de Barra do Garças. Esses ovos maiores aqui, eles têm a casca muito fina, quebra com facilidade. O ovo jumbão é comum você encontrar duas gemas nele, né? O ovo jumbo, ele tem muito mais clara do que os demais tamanhos de ovos. Eu nunca quebrei todos eles para ver o tamanho das gemas, se tem diferença da gema desse para a gema desse, né? Vou fazer esse teste aqui agora, quebrando e mostrando para vocês. Antes de eu falar mais alguma coisa sobre os tamanhos aqui, eu perguntei para o pessoal da Ovos Primavera, quanto tempo dura para a divaridade de um ovo? O rapaz que estava lá, vive disso, né? De vender ovo, ele falou que dura 24 dias. Quer dizer, você pode comprar os ovos e ele vai ficar 24 dias podendo ser consumido. Mas como a gente tem medo, né? De acontecer alguma coisa, a gente consome rapidamente. Por exemplo, eu compro ovos e consumo naquela mesma semana. Na semana seguinte eu compro mais. E aqui em Barra do Garças, o pessoal do Ovos Primavera, eles compram num dia, lá em Primavera do Leste, aqui no Mato Grosso, no dia seguinte já está aqui em Barra do Garças. A galinha põe o ovo na quinta, na sexta está aqui. Então, quando você quiser ovos frescos, vai lá no Ovos Primavera e pega na sexta-feira. Isso quer dizer que o ovo foi colocado, feito pelas nossas queridas galinhas, no dia anterior. Então, na sexta-feira o ovo já está fresquinho. E aí fica fresco durante a próxima semana. Então, como eu consumo em uma semana, está sempre fresquinho. Ah, eu não sou patrocinado pelo Ovos Primavera, eu sou cliente deles, mas eu acho que é interessante eu falar isso para vocês. Eu gosto de dar conteúdo de valor. E você que é magombeiro, eu recomendo que você compre ovo jumbo ou jumbão. O jumbão quase não tem, porque isso aqui não é a galinha que determina se ela vai pôr esse ovo desse tamanho ou não. As bichinhas, quando colocam o jumbão, tadinha, a vida útil delas é abreviada muito. Parece que as bichinhas põem o ovo jumbo e vai morar com Deus. Não sei, acho que é isso, né? E eu não sei por que eles colocam esse tamanho de ovo. Depois eu vou pesquisar no YouTube e ver se tem alguma coisa a respeito. Mas deve ser por questão da alimentação, né? Conforme a alimentação, eles vão colocando ovos maiores, né? Eu acho que seja isso. Então tá, eu gosto do ovo jumbo porque ele tem mais clara, que é a proteína que me interessa muito. O jumbão tem clara, mais clara que os demais. É comum você encontrar duas gemas dentro dele, quer dizer, tem mais calorias. E os demais aqui, do extra pra baixo, praticamente uma gema só e diminui a quantidade de clara. Quem que compra esse ovinho pequeno aqui? Geralmente quem compra esse ovo pequeno é o pessoal que tem pit dog. Porque o tamanho dele, depois de quebrado e frito, é praticamente o tamanho ideal pra você colocar naquele pão de hambúrguer, né? Se for colocar um ovo jumbo, o jumbão, ele vai passar o tamanho, fica grandão. Então, o pessoal que faz sanduíche costuma comprar muito esse ovo pequeno. O ovo médio também, né? Quer dizer, eles compram do ovo grande, médio e pequeno. Esses ovos aqui, eles têm o mesmo preço, não varia. São 10 reais a cartela, tanto do ovo pequeno, do médio, do grande e o extra. O extra também tem o mesmo preço dos ovos grande, médio e pequeno. Então, quando você for comprar, você quer marombeiro, está interessado na clara ou na gema com mais calorias, que você queira. De preferência, o maior tamanho possível. Você vai usar melhor o seu dinheiro. Você vai comprar mais proteína, mais gordura boa, mais ovos pelo mesmo preço. Então, a cartela do ovo extra até o ovo pequeno, são vendidas a 10 reais pelos ovos primavera. Os ovos jumbo e ovo jumbão, jumbo e jumbão, tem o mesmo preço também, 12 reais. 2 reais a mais do que o ovo extra até o ovo pequeno. Então, eu prefiro pagar 2 reais a mais e ter mais proteína, mais gordura boa, mais calorias nesses aqui. Uma coisa interessante, pessoal, que as pessoas não sabem. Por que o marombeiro, quando ele está trincando, ele tira a gema do ovo? Simples. Porque ele quer consumir menos calorias, mas não quer perder a proteína. Então, só que você, quando você consome o ovo na íntegra, todo ele, você está consumindo mais nutrientes, mais calorias. Quando você tira a gema, você consome menos nutrientes, menos calorias. É uma questão de matemática, não é nada. Porque, para eu trincar, eu tenho que comer só clara. Não é nada disso. É só uma questão calórica, né? Igual agora, eu estou ganhando peso, eu como tudo. Carboidrato, pão, pão francês, batata, macarrão, iogurte. O que tem na frente, eu vou comendo tudo. Evidentemente, eu evito ficar comendo açúcar. Porque as calorias provenientes de um alimento de verdade, de um alimento sólido, são diferentes de calorias provenientes de alimento lixo. De bebida, de cerveja, de uísque, de chocolate, de açúcar, de alimentos industrializados. As calorias provenientes de alimentos, não é nem alimento, vamos falar substâncias. Substâncias comestíveis não são saudáveis e não são tão boas, igual as calorias provenientes disso aqui. E quando você consome alimento de verdade, o seu corpo tem que metabolizar isso, tem que digerir isso. Ou seja, o seu corpo trabalha para poder tirar os nutrientes do seu corpo do alimento de verdade. Quando você... Não vou ter porcaria aqui, né? Nenhum alimento industrializado. Vamos supor, você comeu chocolate, a energia proveniente do açúcar está ali prontinha para virar gordura no seu corpo, caso você não as utilize. O seu corpo não tem nem sequer o trabalho de precisar metabolizar aquilo ali direito, porque já entra meio que pronta a energia para você. Se você estiver correndo uma maratona, sei lá, fazendo algum exercício, atividade de alta performance, que você precisa de energia muito rápido, né? E você pode comer, até comer em pequena quantidade para atender aquele momento, um açúcar. Mas se você quer uma vida saudável, aprenda a comer alimentos sólidos. Então, recapitulando, ovos jumbão e jumbo tem o mesmo valor, são 12 reais a cartela com 30 ovos. Os ovos extra, grande, médio e pequeno, a cartela custa 10 reais, vem 30. Ovos jumbão e jumbo você não encontram no supermercado aí. Vamos ver a diferença de peso desses ovos aqui. Quanto é que pesa um ovo pequeno? 37 gramas. Um ovo médio? 45 gramas. Um ovo grande? 57 gramas. Um ovo extra? 70 gramas. Um ovo jumbo? 76 gramas? Caramba, isso aqui tá... Quer dizer, 6 gramas a mais o jumbo tem com relação ao ovo extra. Agora vamos pegar o jumbão. 84. Ah, bichinho é pesado mesmo. Agora eu vou quebrar aqui. Vamos quebrar aqui o ovo pequeno e ver o tamanho da gema. Quebrar aqui no copinho. Consistência tá boa. A gema não vai dar pra ver aí. Tá, mas a gema eu vou guardar o tamanho dela com relação ao diâmetro do copo aqui. Bacana. Agora, um brinde à saúde. O ovo tava perfeito, não tinha nenhuma fissura. Vamos quebrar aqui o ovo pequeno, médio. Vamos ver se a gema é maior. A gema que estourou, praticamente a gema do ovo médio pro tamanho da gema do ovo pequeno é a mesma. Deve variar somente a quantidade clara. O cheirinho tá bom, a casca tava perfeita, o ovo é fresco. Agora é o ovo grande, tá? Vamos ver o tamanho da gema. Pessoal, a gema continua do mesmo tamanho. Isso quer dizer que o que tá aumentando aqui é a quantidade clara. A consistência do ovo tá bacana. A clara tá bem consistente. A gema tá em terraça, não quebrou. Vamos aqui pro ovo. Esse é o extra. Vamos ver se a gema do extra aumenta de tamanho. Ó, a gema desse aqui continua do mesmo tamanho. O que aumenta, então, é a quantidade clara. Agora vamos pro ovo jumbo. Uma coisa que eu já percebi. Quando você quebrar, bateu na casca e espirrou, tipo, fez assim, ó. Já é um indício que esse ovo não tá bom pra consumo. Porque é como se criasse gases aqui dentro. E a clara já não tá... A clara tá meio liquefeita. A gema tá meio que dissolvendo já. Quando você bater e espirrar uma clara meio aguada, aguada liquefeita, já é um dia pra você desconfiar. Não beba, tá? Você bateu, não espirrou, ó. Bati, não espirrou nada, né? A clara tá bem consistente, bem gosmenta, né? Então, o ovo tá bom. O fato da gema arrebentar, às vezes é porque você bate aqui e já pega nela. O ovo despeja aqui, a gema arrebenta. Mas aí você olha a consistência, tá tudo bacana. Cheira, tá bom, tá bom pro consumo. E agora... Ah, e o tamanho da gema tava do mesmo tamanho, tá? Então, o que aumenta é a quantidade de clara. Vamos pro jumbão. Esse jumbão aqui tem quanto tempo? Esse jumbão acho que tá com três semanas. Esse aqui eu já tô meio desconfiado dele. Ó, já bati aqui, a clara já meio que saiu muito fácil. A gema já tá toda... Olha, ó. Esse aqui tem três semanas. A gema tá toda decomposta aqui dentro, assim, toda... Não veio inteira. Não tá cheirando mal, né? Tá inodoro. Mas a clara e a gema tá muito aguada. Esse aqui é um ovo que eu não bebo. Quando você for beber o ovo, tem que tá consistente, inodora ou com cheiro característico de ovo. Então, esse aqui já não vale a pena eu arriscar. Tá? Então, esse aqui eu não vou beber. Mas esse ovo jumbão veio com duas gemas aqui. Aqui tem duas gemas estouradas aqui. Tá, pessoal? Esse vídeo é mais sobre curiosidade sobre ovos. Você que treina, você tem que ter ovos perto de você porque a quantidade de proteína é fácil, tá? E barata. E super nutritiva. Você pode viver só de ovos. Te dá energia, te treina, é um alimento completo, tá? O Larry Ribeiro fala que daqui de dentro nasce uma vida. Tenha ovos em casa, tá? Você que é gerente de supermercado, venda ovos junto no seu supermercado. Pra gente não ter que ir lá na casa de... Pra buscar ovo. Tá certo? Se você tá gostando dos meus vídeos, curta, compartilha, tá? Se você não segue meu canal ou meu Instagram, vai ser um prazer tê-lo como seguidor. E se você quiser sugerir alguma coisa pra eu gravar, eu aceito a sua sugestão. Se você quiser me criticar, vai ser bem aceita também. Meu nome é Marcelo Emuro e eu quero sempre gerar conteúdo útil pra vocês. Um forte abraço e a gente se vê num próximo vídeo.